E aqui é a presidente da Câmara de Pontal do Araguaia, a vereadora Fabiana Cote, para falar sobre essas homenagens que estão sendo prestadas pelo município. São pessoas que contribuíram, que fizeram por merecer esta homenagem do título de cidadão pontalense? Com certeza, Ronaldo. Foi um momento muito gratificante a gente poder receber a nossa comunidade de Pontal do Araguaia aqui nessa Casa de Lei hoje, onde várias pessoas foram agraciadas pelos nossos colegas vereadores. E aí eu sempre falo, são pessoas que plantou a sua sementinha, estão colhendo e a gente poder falar um pouquinho do trabalho deles para estar dentro do nosso município. Mesmo aqueles que não foram agraciados com o título de cidadão pontalense, mas também a gente tem que parabenizar que vem contribuindo dentro do nosso município. E a gente quer isso, é poder participar desse momento junto com a comunidade, poder trabalhar junto com eles e trazer o melhor para dentro do nosso município. Aliás, vereadora, fale dos seus homenageados, quais foram eles e o que eles fizeram na cidade? Então, eu fui agraciado o senhor Sebastião, o senhor Zuíno, que são irmãos, são pioneiros aqui dentro do nosso município. São pessoas que a gente tem um conhecimento, Ronaldo, já há muitos anos. O senhor Sebastião trabalhou mais de 10 anos ali na propriedade do meu irmão, Fábio Corte. O senhor Zuíno, eu conheci ele também, já tem mais de 5, 6 anos. Então, assim, a gente fica feliz de ter essas pessoas aqui dentro do nosso município, que vêm contribuindo. O senhor Sebastião mora ali no assentamento Sol, faz parte da agricultura familiar. A sua esposa faz feira aqui dentro do nosso município, todas as terças-feiras, tem um requeijão maravilhoso. E a gente não pode deixar de agraciar essas pessoas que vêm contribuindo, vêm trazendo o melhor para dentro do nosso município. E eu tenho o senhor Francisco. O senhor Francisco é o meu amigo de pedal, a gente conheceu no pedal aqui dentro do nosso município. É um pioneiro aqui dentro, já tem mais de 11 anos, veio do Maranhão, vem contribuindo dentro da nossa cidade. Quando o senhor Francisco veio, ele tem 4 filhos, todos pequenos, a gente ajudou ele porque ele veio sozinho, a mãe das crianças não veio com ele. Então, a gente fica feliz de poder ver eles aqui hoje, seus filhos já todos encaminhados, trabalhando. Então, a gente quer poder estar entregando esse título de cidadão pontalense a essas pessoas que sempre olhou com carinho para dentro do nosso município, acreditou no nosso município e está aqui investindo e crescendo junto com a sua família aqui na nossa cidade. Aliás, vereadora, outro momento de muita emoção foi a parteira, a dona Maria, uma das primeiras da região, que foi homenageada pela vereadora Cristina e por todos vocês também, né? Com certeza, né? É uma história de vida linda, né? Uma pessoa que a gente poder ver igual a vereadora Cristina relatou, que ela fez o parto dela com dois filhos, né? A Clarinda também relatou, né? Que também foi uma parteira ali do filho dela. Então, assim, são pessoas que realmente trouxeram algo de importante para dentro da nossa cidade. E você viu que família linda, né? Com netos, bisnetos. E a gente fica feliz de ter essas pessoas que investiram dentro do nosso município, acreditou e hoje a gente poder, né? Uma senhora forte, lúcida, ser homenageada com esse título de cidadão pontalense. Vereadora Fabiana Cor, está chegando ao final do ano de 2021, deste ano que a senhora esteve à frente da presidência da Câmara de Pontal do Araguaia. A senhora conseguiu fazer o trabalho que a senhora esperava? Como é que foi essa experiência de conduzir o Legislativo de Pontal do Araguaia? Ronaldo, foi uma experiência nova. A gente aprende todos os dias. Eu sou muito agradecida a Deus pela oportunidade que me deu. Agradeço aos meus novos colegas vereadores por ter essa oportunidade de a gente trabalhar, né? Esse ano aí de 2021, prefeita Delcino, vice Luciano, todos os secretariados, a minha equipe aqui da Câmara também, né? A Cristina, a Laura, o Murilo, enfim, os guardas. Então, a gente fica feliz porque a gente, além da gente estar aqui à frente, trabalhando em prol do nosso município, a gente constrói uma família, né? A gente aqui tem momentos de alegria, momentos de tristezas, então a gente constrói uma família aqui dentro. E assim, o nosso trabalho a gente vem desenvolvendo com muita transparência, honestidade, trazendo o melhor para dentro do nosso município, trazendo projetos, ações, né? E a gente quer poder trazer muito mais, Ronaldo, para que a gente possa ter uma cidade de referência, uma cidade que a gente possa dar uma qualidade de vida a toda a comunidade pontal do Araguaia. Estamos no final do ano, momento de fazer reflexão do que foi o ano e a mensagem que a senhora deixa à comunidade da região deste Natal e a expectativa para 2022. Então, eu quero desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus nos abençoe toda a família pontalense, que 2022 seja um ano repleto de bênçãos, de saúde, de conquistas. A gente passou por um momento muito difícil, mas Deus tem nos dado força e sabedoria para que a gente possa vencer tudo isso e a gente poder contribuir cada dia mais dentro do nosso município com muita sabedoria. Lógico, a gente não constrói nada sozinho, né? A gente precisa da comunidade participar conosco, a gente precisa do executivo, né? Para que a gente possa realmente fazer um trabalho que vem em prol, né? A nossa população que vem atender todo o anseio da nossa comunidade. Parabéns à Fabiana Corte, né? Desejar sucesso para ela no ano 2022. Fez um bom trabalho mostrando o empoderamento, a força da mulher à frente do Legislativo de Pontal do Araguaia. Que o seu ano de 2022 seja um ano bom a você e a toda a família Corte, que a gente conhece muito. Sobrinha do ex-prefeito Raniel, filho do Zé Corte, de uma família tradicional do município de Pontal do Araguaia. Este é o site Araguaia Notícia, destacando e mostrando a força da mulher de Pontal do Araguaia para o mundo.